Então, falaram que iam ligar esse negócio hoje, no dia do Eclipse. Aí o povo já começou a conspirar, falou que ia ter ritual satânico, não sei o quê. Tejada, muda a configuração do Talia aí nos Crops pro Com 6, ao invés do 3, que eu esqueci de ajustar. Você falou de conspiração, eu li uma notícia antes de entrar aqui. Conspiração! Que o G1 postou, a Globo postou, que o pessoal do Rio de Janeiro tava falando que tava vendo umas luzes e tavam já falando que era chuva de bênção ou de desgraça ou não sei o quê. O que é na real, Ralf? O que rolou lá no Rio de Janeiro? Vamos ao nosso especialista em conspirações aqui do Loop. Não, não sou especialista de nada. Não, é sim. Aqui no Loop você é especialista. Você foi no ETB Lua semana passada? Fui. O Eclipse... Qual que é a do Eclipse, Ralf? Por favor. Ah, a do Eclipse? É. Não é a Lua. Não é a Lua. O que que é que tá entrando aqui? É um astro que a gente não tem ideia do que seja ainda. Tá? Não é a Lua. Porque senão você viria a Lua do lado do Sol. Você não vê a Lua do lado do Sol. O que que a gente vê, então? Vê um astro invisível. Que vai pra frente do Sol. Tá o Sol aqui. Por que você não vê a Lua que se aproximando? Então. Então, tá aí. Na verdade, a gente vê. Tá aí. Reflitam. Tá bom. Eu só queria dizer que esse do G1 era só um cara que tava gravando uma reportagem de paraquedas. Reflitam como a Lua, tá? Rez. Ou esse... Você assistiu Interestelar? Pô, filmão. Gosto muito. Então, sabe a hora que o cara tá lá na escola, brigando com a filha lá? É aquela sensação que eu tenho quando ele fala essas coisas aqui. Eu só vi esse filme na semana passada, inclusive, viu? Sério? Mas é bom. Filmão. Não, demorei muito. E a música nunca mais sai da cabeça, né? Qual música? A música, a principal. É porque você vai começar a ver agora. Tipo, as pessoas ficam tocando em vários lugares. E a música foi feita só pro filme. Tem toda uma história de como eles fizeram. É bem legal. Depois você... Qual das músicas? A que é... Só instrumental. Ah, eu... A principal. Depois você...